Este longo capítulo 23 apresenta uma alegoria que tem o propósito principal de falar da pecaminosidade de Judá. O profeta trata das alianças políticas com nações estrangeiras. Samaria e Jerusalém são reprovadas por sua infidelidade, por seu adultério. Sim, ambas nações haviam sido infiéis ao Supremo Esposo, Deus. No passado, haviam prometido fidelidade, mas a fidelidade foi trocada por adultério, traição ao marido que sempre havia oferecido o melhor tratamento. E a infidelidade não foi algo que aconteceu uma vez ou outra, e sim algo que era o modo de vida do povo de Deus. Deus espera compromisso, lealdade de cada um de nós. Em troca, Ele garante seu cuidado e Ele também nos diz que vai nos proteger com a sua graça. Neste dia, desfrute do cuidado de Deus. Um grande abraço.